Deputado Glauber. Seu Sérgio, eu ia fazer algumas perguntas. O nome dele é Sérgio. Eu ia fazer algumas perguntas, mas como o senhor está se esquivando e não está respondendo, eu queria fazer uma analogia. Calma, calma, calma. Uma analogia. No final, vocês fazem o discurso de vocês. Eu quero fazer uma analogia. Imaginemos um campo de futebol, um campo de futebol, e um juiz de futebol marca um pênalti inexistente contra um dos times, de maneira programada. Esse mesmo juiz de futebol orienta um jogador para a sua melhor posição, que ele tem que ficar para que não seja marcado impedimento. Esse mesmo juiz dá um cartão vermelho para um dos jogadores do time, que nessa altura do campeonato já está evidente para todo mundo, que é o time adversário ao seu. depois, no horário do intervalo, esse juiz desce ao vestiário para poder orientar, junto com o técnico, o time que está vencendo a partir dessas manobras. E ao final do jogo viciado, a família desse juiz comemora nas redes sociais a vitória do time que foi vencedor a partir dessas manobras. Se não fosse o suficiente, alguns meses depois, o juiz muda de função, não é mais árbitro de futebol, e ele passa a ser da diretoria do time que ele ajudou a vencer a disputa. Sr. Sérgio, eu posso ter me equivocado na palavra analogia, mas eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito. A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz, como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. Deputado, deputada, deputada Adriana Ventura. Deputada Adriana Ventura. O deputado tem liberdade de expor o seu posicionamento. Não foi palavra de baixo calão. Deputada Adriana Ventura. Deputada, não. Gente. Deputada, 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 dep Alô, pessoal, educação, por favor, educação, vamos sentar, por favor, presidente, isso é a recessão, presidente, isso é a recessão, isso não é possível, é um desrespeito deputados, vamos sentar, por gentileza, vamos sentar, por favor, vamos sentar, por gentileza, deputado, vamos sentar. Não tem impulso para continuar, encerra, pede para sair, ministro, não dá bola, não vai chamar o juiz, Felipe, volta à presidência, Felipe, volta à presidência, todo mundo sentado, por favor, sentados, sentados, por favor, sentem, por favor, sentem, por favor, sentem, por favor, sentem, por favor, deputados, sentem. Ei, deputado, senta, por favor. Vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar, eu peço aos assessores da comissão que retirem das notas taquigráficas as pre... Licença, eu vou retirar, eu vou retirar, sentem, eu vou retirar, eu vou retirar, vamos sentar. Presidente, o ministro vem aqui como convidado. Deputados, sentem por gentileza. Licença. Deputados, sentem por gentileza. Eu gostaria que os deputados sentassem e... Ei, eu gostaria que os deputados sentassem e retirassem... Vai sentar, deixa ela sentar. Deixa ela comandar, pô. Nós... Eu... Isso é que a gente espera. Fuxão, 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 Fuxão. Ladrão, 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 lad Ela não, meu filho! Ela não! Legenda por Sônia Ruberti